Abreu! Para que rejeira Precisa de dança Que dá-se lugar Ata a maçã Cota a manjeri Cota a maçã Precisa do país Precisa do rio É o trono de Deus E cada um a ver Se sobra a mão negra Se sobra a mão de outro Peraí 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 Cota a maçã Peraí 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 Ata a maçã Peraí 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 E a gente só tem que usar E quando a gente sofrer É que se salva, é que se salva